O Douglas Oliveira mandou assim, e o Marcão vai competir quando? Seria o Marcão dos Veneno? Eu acho que é o Marco Antônio que eu comentei. Se for o Marco Antônio, ele operou o braço agora, ele estava com uma lesão no cotovelo. Ele iria pôr o link, mas agora vai ficar só pôr no que vem. É teu atleta? É, acho que é ele que está falando, o Marco Antônio que eu comentei. O cara ganha título que é uma barbaridade, baixinho danado. O Pedro Gabriel mandou assim, Estou ciclando há seis meses. Boldenona, Masteron e Durateston. E agora, mais Churyomon. Segundo o doutor, posso ciclar até o final do ano, mas estou com receio. Seu doutor é moderno, hein? Doutor metendo boldenona nele. Hormônio pra cavalo. Ele consultou o Marcão do Veneno. Esse doutor aí, metendo bomba de cavalo no moleque. Que doutor. Ele falou assim, mas estou com receio. Estagnei no peso, 74 depois de ganhar 7 seguidos. Meu amigo, tomando esse monte de bomba, você tem 70 quilos, velho. Pelo amor de Deus, quanto você tem de altura? Imagina se ele tiver 1,70m, 70 quilos tomando esse monte de bomba. Se ele tiver 1,10m, ele é um monstro. Aí tudo bem, só se for 1,10m. Porque 70 quilos no off, velho. É. Olha, eu vou te falar. Primeiro, tem 3 fatores aqui pra alinhar contigo. Primeiro, seu médico é muito moderno, velho. Boldernex. Então, boldenona e você. Primeiro médico que eu vejo prescrever boldenona, velho. Nunca vi um médico prescrever boldenona. Segundo, cara... Doutor do Liro. Doutor do Liro. Eu acho que você foi num veterinário. Ele foi num veterinário também. Doutor do Liro. Ele foi no Doutor do Liro, velho. Primeiro é isso. Segundo ponto. Cara, é muito importante pra galera entender. Olha que legal. Você viu? Ele passou o ciclo pra gente e pergunta. Por que ele não tá evoluindo? Olha, o ciclo é o que menos importaria pra gente. Porque pra mim, você tá num montoeiro danado de droga pro tamanho do seu tamanho. Pra mim, um cara de 70 quilos, por mais que você tenha um metro e meio, tá? Um metro e sessenta. Em off-season de 70 quilos, é muita droga. É muita droga. Mas, tua dieta. Como é que é a sua capacidade de comer e comer limpo, fazer dieta? Segundo, quanto tempo você treina? Quantos anos? E qual é a sua prática de treino, né? Então, eu acho que isso tudo tá envolvido. Minha sugestão pra você, pra você sair daqui com uma aplicação prática. Primeiro, o seu médico, ele está pedindo exames pra você, pra ver se você já está com colaterais. Afinal de contas, fazem seis meses que você tá ciclando. Como é que tá seu nível de estradiol, seu nível de DHT, seu nível de prolactina, seu nível de... Produção de hematócrito, né? De hematócrito, que deve tá altíssimo. Bordenona com texto, hematócrito, deve tá lá em cima, sangue grosso. Risco até de trombose, primeiro ponto. Segundo, tenta investir um pouco no seu treino. Pensa em, de repente, investir aí, comprando, contratando um treinador pra montar uma panela de treino pra você, já que você tá tão engajado. Segundo, o seu médico que cuida também da sua dieta, ele que tá cuidando. O seu peso estagnou, eu sei por quê. Porque você ainda é muito novo, provavelmente, na musculação. E você não vai continuar ganhando cinco, dez quilos por semestre. A gente trabalha duro pra ganhar um quilo, um quilo e meio, dois quilos de músculo, três quilos, você é um Ramon da vida. Não é verdade, meu rapaz? Você tem atleta que ganha cinco quilos de massa muscular num ano, ou Rubens? Olha, se o cara estiver começando a treinar, até dá, mas um atleta competitivo, é difícil. Então, você chegou na tampa e você vai ter que ter paciência. Musculação e construção. Então...